Fala pessoal, Davi Fico aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Em especial, esse vídeo hoje não é um vídeo devocional, mas também é um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Então esse vídeo vai entrar na categoria que nós temos no canal de estudos bíblicos, onde a gente pega um assunto e se aprofunda um pouquinho mais nele, diferente daquilo que a gente faz no nosso Devocional 365, porque o Devocional 365 é só uma porção da Palavra que é para o nosso dia a dia. O intuito de hoje é estar pegando um assunto específico. Claro que nós não vamos estar esgotando esse assunto que nós vamos estar falando. E o assunto vai ser um assunto bem complicado de tratar, que é o falso Evangelho. Então nós vamos estar pegando esse assunto, nós não vamos estar esgotando esse assunto nesse estudo, mas a ideia é trazer alguns aspectos daquilo que nós entendemos que é o falso Evangelho. Antes de a gente entrar no estudo, eu queria pedir o seu apoio em deixar o seu like no vídeo, comentar, se inscrever no canal. Assim o YouTube, o algoritmo vai entendendo que o conteúdo é relevante, nosso canal está crescendo, mas eu preciso de mais apoio ainda no sentido de estar compartilhando os vídeos, o máximo de like possível, que é para a gente alcançar ou ganhar mais engajamento nos vídeos que a gente está fazendo. Beleza? Então vamos entrar no nosso assunto. Nosso assunto de hoje é falso Evangelho. E aí eu quero tomar muito cuidado com tudo aquilo que eu vou falar. Eu quero que tudo que eu vá falar aqui seja entendido com amor e não com peso, com fardo. Não quero colocar fardo em ninguém, não quero citar o nome de ninguém. Um dos propósitos que eu coloquei antes de estar criando o canal, diante do Senhor, diante de mim também, como ser humano, como homem, é não ficar atacando as pessoas e citando o nome desse ou daquele para tentar ganhar algum tipo de engajamento no YouTube, para tentar criar essas tretas e brigas de internet, porque o intuito de um estudo bíblico, o intuito de nós lermos a Palavra de Deus, é sempre o de construir. Ainda que nós vamos desconstruir alguns conceitos, nós não vamos atacar pessoas. Isso é uma das coisas que eu vou estar falando no vídeo, que eu creio até que algumas pessoas, elas entram nesse barco furado do falso Evangelho, até mesmo por ignorância. ignorância no sentido de falta de conhecimento, falta de estudo, alguns pensamentos místicos que dizem que estudar a Palavra de Deus de alguma forma vai trazer morte. Então eu creio que nem todos são pessoas que possuem más intenções, que estão tentando enganar alguém de alguma forma. Mas eu creio que muitas pessoas entram nesse barco furado do falso Evangelho por falta do conhecimento do verdadeiro Evangelho. Então uma das coisas que nós vamos estar fazendo no vídeo é trazendo alguns elementos do que é o falso Evangelho. Eu tenho outros elementos que vão estar distribuídos pelo canal, em outros vídeos, em outros estudos, que vão falar a respeito do verdadeiro Evangelho. Nós vamos falar também do verdadeiro Evangelho nesse vídeo, tá bom? Mas eu tenho estudos como, por exemplo, Igreja Centrada, que é um estudo mais guiado, onde ali a gente mostra tudo aquilo que é o Evangelho, tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho. Então eu quero tomar muito cuidado, tá? Tudo que eu quero falar, eu quero que você está assistindo o vídeo, eu quero que você receba com amor. De maneira nenhuma eu estou querendo acusar ninguém e nem colocar peso sobre a vida de ninguém. Porém, eu não me furtarei em falar algumas coisas que, como nós trazemos da Palavra de Deus, a própria Palavra de Deus, ela é ofensiva para nós. Então talvez você se sinta incomodado, mas eu quero que esse incômodo não venha pelas minhas palavras. Eu quero que o incômodo venha porque o Evangelho está sendo mostrado, o Evangelho está sendo exposto. Ok? Então nós vamos, eu quero começar com uma das ideias que Cristo traz. Ele vai então retratar a seguinte ideia que é a qual eu quero estar iniciando o nosso estudo. Existe uma tentativa por parte de Satanás, isso desde o princípio de todas as coisas, nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco lá. Existe uma tentativa de Satanás de estar sempre copiando aquilo que Deus faz. E o intuito dele tentar copiar a Deus é o intuito de tentar trazer um falso ensinamento distorcido a respeito de quem é Deus e de todas as coisas que Deus faz. Então, por exemplo, quando ele vai tentar Adão e Eva, primeiramente ele está conversando com Eva, ele traz para Eva um ensino errado daquilo que Deus havia falado para Eva. Então, ele vai chegar, Deus diz para Eva, para Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, menos dessa árvore que está aqui no centro. Então, Satanás, quando ele se aproxima, ele vai dizer assim, olha, é verdade que Deus falou para vocês que vocês não poderam comer de nenhum dos frutos que está no jardim? E Eva vai dizer para ele que não. Olha, o único fruto que foi permitido que nós comêssemos de tudo, menos desse fruto que está aqui. E aí, Satanás, ele continua e ele instiga Eva nesse falso ensinamento de que Deus, de que haveria um egoísmo da parte de Deus, que Deus não quer que vocês sejam como ele, por isso que ele proibiu vocês de comer o fruto. Então, Satanás, ele vai agir através dessa sutileza, o inimigo, Satanás, o nosso inimigo, nosso adversário, ele vai trabalhar através de mentiras, através de tentativas de copiar a Deus, de falsear, de transformar, de trazer uma similaridade daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos ensina. Então, ele vai dar uma outra roupagem e vai dizer, olha, está vendo? Isso aqui é igual. E aí, uma das primeiras passagens que eu quero ver com vocês, está lá em Mateus 13, 29 e 30, onde o Senhor vai responder assim, a Bíblia vai trazer a história do joio e do trigo. Então, a palavra começa dizendo que o inimigo veio à noite e semeou joio naquele campo que havia sido arado e plantado o trigo. Então, a Bíblia diz que a noite o inimigo veio e semeou o joio. E a discussão ali era o seguinte, os empregados depois perceberam isso e disseram ao Senhor. Ele falou, Senhor, o Senhor quer que nós tiremos o joio? E aí, ele vai dizer assim, no capítulo 13, 29 e 30, Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então, aqui é uma ordem muito clara do Senhor, dessa seara, dessa colheita, desse campo, que o joio não deve ser arrancado nesse momento. Nós vamos ter que lidar com o joio até a consumação dos tempos. Por isso que eu iniciei o vídeo dizendo que tudo que eu quero falar aqui, eu quero falar com cuidado, porque a ideia é construir, é trazer para as verdades do reino de Deus e não arrancar ninguém, magoar ninguém, chatear ninguém com o que eu estou falando. Ainda que o evangelho seja algo ofensivo. Mas a ideia de joio e trigo aqui é que, primeiro, nós estamos falando de uma semente que é plantada e toda semente, ela cresce e ela encontra o seu propósito. O trigo, ele vai crescer, a semente do trigo cresce até se tornar trigo, e a semente de joio cresce até se tornar joio. E qual a diferença entre um e outro? A diferença entre um e o outro é que o trigo, ele cresce, e quando ele transforma-se em trigo, ele é colhido, esmagado, e aquela semente, ela vai ter, falando claro do contexto aqui, ela vai ter duas utilidades. A primeira é tornar-se semente para que novo trigo cresça, e a outra semente, das duas maneiras, a semente, ela vai morrer, e da outra maneira, ela será esmagada para que seja feito farinha, e essa farinha torne-se uma massa, essa massa levede, cresça e alimente muitas pessoas. Diferente do joio, o joio vai acontecer o que com ele? Ele vai apenas ser parecido. Quando você esmigalha ele, quando você esfarela ele, não tem nada ali, ali é só palha, então ele não serve para nada. Ele serve apenas para enganar quem está trabalhando ali com ele e colhendo. Por isso o Senhor, ele vai dizer aos aqueles que estão fazendo a colheita, não se preocupem com isso agora, isso eu resolvo lá na frente. Na consumação dos tempos, eu vou separar aquilo que é joio, e o joio será queimado, será destruído, e vou separar o trigo. E essa é a minha função aqui. A minha função aqui é com que nós nos tornemos trigo, e não joio, não sejamos joio, não sejamos contaminados por essa semente que vai ser destruída, que não serve para nada, que não possui propósito. Então essa é a ideia. A ideia é que o trigo alcance o seu propósito, ele encontre propósito no Senhor, que é o de alimentar, que é o de virar, é de ser apresentada uma colheita maior ainda, que é aquilo que Cristo disse, que se o grão de trigo não morre, ele fica só, mas quando ele morre, ele gera muito mais frutos. Então essa é a ideia. Só que note como o inimigo, ele vem com algo que é parecido, com uma semente que vai atrapalhar, com uma semente que não é reino de Deus. Só que isso já está inserido no nosso meio. Algumas pessoas vão argumentar a seguinte maneira, não, mas olha, você está confundindo a igreja com o joio, e a igreja não é joio, então não existe joio dentro da igreja. E é claro, está corretíssimo, não existe joio dentro da igreja. Mas o Senhor aqui, ele é muito claro em dizer que o campo é o mundo. E aonde a igreja está? A igreja está a ser inserida no mundo. Ela não foi arrebatada, ela não foi tirada do mundo. A igreja está no mundo. E como sendo um organismo vivo da parte do Senhor, que é o corpo de Cristo, existem coisas que é a tentativa de criar algo falso da parte do inimigo, que é o joio. Então o que você vai encontrar? Claro que você vai encontrar reunião de pessoas que não são trigo, que são joio. Por quê? Porque elas estão fundamentadas em uma falsa semente, em um falso evangelho. Falando de coisas que o Senhor não falou. Jeremias vai estar recheado de versículos e contextos dizendo assim, olha, vocês profetizam algo que eu mandei, vocês não profetizarem, vocês estão no meio dos sonhadores, vocês sonham coisas que eu jamais falei com vocês, e vocês trazem isso para dentro do povo de Israel. Jeremias enfrentou esse problema. Jeremias, enquanto ele pregava que a Babilônia viria e capturaria os israelitas, tinham profetas que viravam e falavam assim, não, não se preocupem, está tudo bem, porque jamais, jamais o povo de Deus, o Deus vai ser vencido pelos Babilônios, o povo de Deus vai ser capturado. E olha o que acabou acontecendo. Então a Bíblia vai estar recheada de avisos contra falsos mestres, falsos profetas, falsas mensagens, falsos sonhos, que são coisas que nós precisamos tomar cuidado. Todas essas coisas se transformarão em joio. E um outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui vai estar lá em Apocalipse 13, de 11 a 13. Segue comigo aí, olha só o que a palavra está dizendo. Por isso que eu disse que é no sentido que é Cristo, porque João aqui está recebendo essa mensagem, essa visão do próprio Jesus Cristo. É ele que está mostrando todas essas coisas. Apocalipse é a revelação de todas as coisas. Apocalipse não quer dizer fim, Apocalipse quer dizer revelação. E olha o que Cristo está revelando para João aqui. Apocalipse 13, do 11 ao 13. Ele está dizendo assim, Então eu vi outra besta que sai da terra com dois chifres, como de cordeiro, como, parecido com o de cordeiro, mas que falava como o dragão. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta e em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E agora se atente para o versículo 13. Olha o que ele vai falar aqui. Qualquer semelhança com o que você está ouvindo hoje é mera coincidência, tá? A besta realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Olha o que Cristo está mostrando para João. Note que Cristo está mostrando. E aí eu volto na ideia da similaridade e da cópia, da imitação. Note a imitação aqui. É uma fera. A visão que João está tendo é uma fera com chifres semelhantes ao do cordeiro. Olha o que Apocalipse 5, 6 vai dizer. Eu olhei e eis que estava no meio do trono dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. No Apocalipse 5, de 3 a 7, por isso que eu falei a respeito de similaridade e de cópia, de copiar, de imitar, porque a ideia do chifre, na palavra de Deus, é a ideia da autoridade. E Jesus vai revelar para João que o único que tem autoridade é o cordeiro, que é ele próprio, que é o próprio Filho de Deus. Ele é o único que possui autoridade. Agora, quando você olha para uma besta que emerge da terra, que possui chifres como se fosse de cordeiro, você está entendendo que esse sistema político-religioso, ele tenta imitar. Aprendendo com o dragão, que é Satanás, aprendendo essa malignidade com Satanás, ele tenta copiar a obra de Deus, ele tenta copiar a autoridade que tem o nome de Cristo. Por isso aqui, ele vai dizer até que a besta fará grandes sinais e até fogo cair do céu para a terra à vista dos homens. Perceba o que nós estamos falando aqui. Perceba da tônica que os discursos e as mensagens que têm sido pregadas hoje, elas possuem a aparência de autoridade da parte de Cristo. Eles bradam com grande poder, às vezes falando alto, gritando, gesticulando, tentando criar uma experiência de poder dentro da casa de Deus. E notem os esforços que são feitos no púlpito para sempre tentar criar uma experiência de poder. Agora veja, quando nós falamos a respeito da besta, a besta que não pode ser confundida com Satanás. Satanás é retratado em Apocalipse como o dragão, aquela antiga serpente que é Satanás. É aquilo que a revelação do Apocalipse vai trazer, que João vai citar. quando a Bíblia está mostrando a besta que emerge tanto do mar quanto da terra e depois João vai culminar no número 666 e os historiadores já entendem que o número 666 referia-se a Nero César. Então ele estava falando de alguém que já existia naquela época. Apocalipse, quando nós falamos a respeito do anticristo, da besta, nós estamos sim falando de um futuro também, mas também nós estamos falando de um passado e de um presente, de coisas que aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo e se intensificarão. E a má notícia, eu tenho uma boa notícia que é o Evangelho, que é Cristo estar no centro de tudo isso, Ele continua no controle de todas as coisas, essa é a boa notícia, a esperança que nós temos que ter, mas a má notícia é que essas coisas elas tendem a se intensificar, elas não tendem a melhorar. Esse sistema político-religioso que é a besta, ele tenta se parecer com Cristo, ele tenta usurpar a autoridade de Cristo para enganar as pessoas com o discurso de milagres e maravilhas, fogo que cai do céu. Aonde que nós lemos que fogo... Percebe quando eu digo a respeito do engano e da tentativa de cópia? Aonde nós lemos que fogo caiu do céu? E veio como o som como o de um vento impetuoso e encheu toda a casa e foram vistos labaredas, línguas de fogo sobre aqueles homens que estavam recebendo o Espírito em Pentecostes, fogo descendo do céu. Essa necessidade da aparência, essa necessidade da manifestação, do sentir alguma coisa, do movimentar alguma coisa. Isso está trazendo doença para dentro da igreja brasileira. Está trazendo doença para dentro do povo de Deus. O povo de Deus está sendo instigado com algo que não é o Evangelho verdadeiro. Essas coisas não retratam a realidade e a verdade daquilo que Deus quer retratar para nós. aquilo que Ele quer falar, comunicar conosco, que é a salvação das nossas almas, que é a vida eterna, que é, olha, em meio a uma queda, em meio ao sofrimento que vocês estão vivendo hoje, haverá um dia em que eu destruirei todo o sofrimento e vocês habitarão comigo. Vocês estarão comigo na minha casa, sentados à mesa comigo, desfrutando. Por isso, a nossa esperança é de algo futuro, não é para essa vida. e é justamente o que o falso profeta, o falso mestre, a besta, é tudo isso que eles vão induzir, tentar induzir aqueles que são o povo de Deus. A gente sabe que o povo de Deus realmente não será enganado. Ele pode até passar, vai passar pela tribulação, ele vai sofrer a perseguição, no final ele não será enganado, mas quantas pessoas serão enganadas por esse falso discurso? Aqui, se possível, buscando até mesmo a Bíblia vai dizer que se possível até mesmo os escolhidos. E tudo isso começa com a ideia que eu falei para vocês de Satanás no Éden. Essa capacidade que ele tem de mentir, essa capacidade que ele tem de enganar vem de quem ele era no Éden. Um ser que estava familiarizado com as coisas de Deus. Por quê? Porque ele era um querubim. Olha o que Ezequiel 28,14 vai dizer. Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo e no monte santo de Deus estavas no meio das pedras afogeadas. Olha a linguagem de fogo novamente. Então, para ele é algo muito familiar. Por isso, ele consegue copiar. Por isso, ele consegue trabalhar o engano dentro disso. E aqui, a ideia de que Eva estava se deparando com um ser que estava presente na manifestação do trono de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque diferente do que às vezes pode parecer, os animais não falavam no Éden. Não sei se você tem essa ciência, mas não existe nenhuma relação, nenhum versículo da Bíblia que mostre que os animais falavam no Éden. Então, a figura que Eva está enxergando ali, ela é reconhecível de duas maneiras. Primeira, que é o querubim e segundo, que comparado aquilo que João vai falar traz em Apocalipse, do dragão, essa figura reptiliana, era uma figura conhecida para Eva. A expressão serpente no hebraico não quer dizer cobra, a expressão serpente no hebraico quer dizer um ser que possui um aspecto de réptil, que é justamente o aspecto que os querubins têm. Quando você compara lá em Ezequiel, você vai ver que não tem aspecto de boi ou tem aspecto de águia. Provavelmente, Satanás tinha um aspecto de um ser reptiliano, uma serpente. Reptiliano, por favor, não entendo que eu estou falando de seres alienígenas, não, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Reptiliano no sentido de ser encantador, de ser esguio, de ser... Se você olhar as figuras que os chineses fazem a respeito do dragão, o dragão é sempre uma figura encantadora, que possui um aspecto esguio, um aspecto de sabedoria, ou a serpente, o dragão, ele vai ter sempre esse aspecto de sabedoria. Olha que coisa interessante. Então, quando aqui nós vemos que Eva está diante dessa figura que é familiar para ela, e essa figura agora está tentando ela com uma falsa mensagem. Ela está sendo tentada dentro do próprio jardim, com as próprias coisas de Deus. O que acontece hoje? Nós, às vezes, somos tentados com essas coisas que são ditas aparentemente sagradas, aparentemente santas, que estão dentro do templo, que estão dentro da religião, tem aspecto de religião, tem aspecto de autoridade. E aqui a gente começa a alcançar o cerne daquilo que a gente está tentando trazer aqui. Por quê? Porque o povo de Deus, algo que precisa ficar muito bem estabelecido na nossa doutrina, no nosso ensinamento, é que o povo de Deus, ele não pode ser destruído por uma vontade de um ser maligno. Não há essa possibilidade, ok? O povo de Deus, ele não pode ser tocado simplesmente, Satanás não pode acordar numa bela segunda-feira e falar assim, ah, estou sem fazer nada, eu acho que eu vou atazanar o povo de Deus e ele vai lá e ele começa com o garfinho dele, cutucar e... Não, não funciona dessa forma, tá bom? E aí nós vamos ter lá em... muito claro em números, se você quiser depois estudar isso, do capítulo 22 até o 31, vai estar retratada a história de Balaão e Balaque. E Balaque queria muito destruir o povo de Deus e aí ele contrata esse profeta que apesar de algumas pessoas acharem que ele era apenas um vidente, a Bíblia vai dizer que ele era um profeta da parte de Deus, ele era um profeta, ele adorava o Senhor. Ele vai, inclusive, ele vai insistir com Balaque diversas vezes, olha, eu só posso profetizar aquilo que Deus manda eu profetizar. Se você ler os capítulos, isso fica muito claro, todo momento que Balaque está incomodando ele para ele amaldiçoar o povo de Deus, ele vai dizer assim, olha, eu não posso, eu só posso fazer aquilo que Deus permite eu fazer. Então, não pode uma vontade humana ser soberana e uma vontade maligna ser soberana e fazer aquilo que quer a todo momento. Porém, Balaão, ele vai deixar uma dica para Balaque que depois lá no capítulo 31, versículo 16, vai trazer a ideia de que Balaão ensinou a Balaque que se ele conseguisse fazer com que o povo de Deus abandonasse os caminhos do Senhor, abandonasse a direção, parasse de andar com Deus, pecasse contra Deus, o próprio Deus os amaldiçoaria. Então, esse povo que é protegido pelo próprio Deus, ele só pode ser destruído pelo próprio Deus. Quando você vai ver a respeito da história do povo de Israel, você vai ver que o próprio Deus mandava perseguição sobre esse povo para que esse povo fosse de alguma forma aperfeiçoado e retornasse para os caminhos dele. Tanto que a maior maldição vinha depois sobre os povos pagãos que eram usados para destruir e capturar e escravizar o povo de Deus. Então, você vê que com o povo de Deus, quem trata é o próprio Deus. E isso, às vezes, é algo que é escandaloso dentro da religião que nós professamos hoje, porque a religião que a gente professa hoje, a religião que a gente está inserindo hoje, esse cristianismo, ele prega uma graça condicionada, ou seja, você precisa fazer algo para que Deus possa te retribuir retribuir de alguma forma. Você precisa fazer para que Deus possa retribuir de alguma forma. E o Evangelho nos mostra que Deus sabe que o ser humano é caído, pecador, ele criou o ser humano, o ser humano cai. E ele, na graça dele, na aliança que ele faz, ele próprio é o senhor dessa aliança e ele é o servo sofredor dessa aliança. Então, ele recebe o castigo da aliança e fornece a bênção para o povo. Então, ainda que ele despedace o corpo desse povo, ainda que ele nos leve ao pó, ele próprio depois nos restaura. A palavra vai dizer isso, que ele é aquele que abre a ferida e é aquele que sara a ferida. Então, isso é maravilhoso e é isso que nós temos que entender que nós não precisamos ficar sacrificando para aplacar a ira de Deus sobre nós. A ira de Deus sobre nós não vem por esses... A ira de Deus não vem sobre nós por causa dos nossos erros, mas a ira de Deus pode vir sobre nós se nós insistirmos em andar por um caminho que não é, que não são. Então, assim, eu tenho observado muito é algo muito crescente, está sendo assim, algo crescente, eu tenho observado bastante o aumento desse tipo de mensagem e eu creio que você também, se você está assistindo esse vídeo e você tem visto algumas pregações, por isso que eu quis tomar o cuidado aqui de não citar nomes, nós não, novamente, nós não estamos aqui atacando pessoas, eu quero trabalhar com o pressuposto de que a maioria entrou nessa canoa furada por ignorância, por falta de conhecimento a respeito da palavra também, o que acaba não isentando ninguém da responsabilidade, eu não estou isentando da responsabilidade que é a de conhecer o evangelho. o que é o evangelho para a gente entender? O evangelho ele vai ser uma mensagem que vai ter que vai trazer a seguinte ideia, existe um ponto de criação, existe um Deus que criou todas as coisas, existe uma criação, Deus criou todas as coisas, a criação se corrompeu devido ao pecado do ser humano, porém ainda que esse ser humano caído tenha sido exilado num mundo, num lugar onde há sofrimento e o sofrimento ele é necessário para nos trazer a seguinte mensagem, olha, vocês não pertencem a esse mundo, por isso eu acredito que Deus não está interessado com o nosso bem-estar nessa terra, a ideia do sofrimento nessa terra é passar a seguinte mensagem, vocês não são daqui, nós não somos daqui, por isso o evangelho ele vai trazer essa ideia de criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas e no final o mal será destruído e estaremos vivendo com Cristo, agora toda mensagem que foge dessa ideia principal, ok, nós podemos tratar sub-temas e aí aquilo que eu disse no começo, a gente está com um estudo aqui no canal sobre aquilo que é o evangelho, a gente está com o estudo do igreja centrada que vai tratar justamente do aspecto do evangelho que nós precisamos focar, da centralidade do evangelho das coisas e quando nós fugimos desse assunto nós criamos uma problemática, nós criamos um sistema de adoração idólatra ao Senhor, agora, olha o que que segundo Tessalonicenses capítulo 2 9 e 10 vai falar a respeito daquilo que nós chamamos de filho da iniquidade e por isso que eu estou sendo tão enfático contra um falso evangelho aqui porque como a gente traçou todo esse pensamento de que Satanás ele copia a Deus e ele copia a Deus no âmbito no modo religioso na religião o discurso sobre curas, milagres, maravilhas, bem estar nessa terra vai levar o ser humano a um foco que não é o foco do evangelho então olha o que que segundo Tessalonicenses vai dizer assim que a vinda desse perverso é a segundo a ação de Satanás com todo o poder com sinais olha a similaridade com que Apocalipse está falando a respeito da besta aí está dizendo assim olha com sinais com maravilhas enganadoras ele fará uso ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor a verdade que os poderia salvar então aqui Paulo está sendo enfático em 2 Tessalonicenses a dizer o seguinte olha que aqueles que estão buscando esse falso evangelho eles vão ser sim enganados e ludibriados por esse filho da perdição que trabalha aos moldes daquilo que Satanás ensina que é a mentira o engano a falsa religião o falso evangelho veja a ênfase que ele dá em ação quando ele diz ação de Satanás que o esse filho da iniquidade ele age de acordo com Satanás a ação dele é segundo Satanás e aí essa similaridade o que me preocupa é que tudo é toda essa enxurrada dessas mensagens de autoajuda bem estar social que se divide porque agora a teologia da prosperidade ela evoluiu então hoje você tem a teologia do coaching que trabalha com o bem estar no geral da pessoa então a pessoa ou ela vai buscar a saúde ou ela vai buscar o o dinheiro o amor ao dinheiro porque quando você busca o dinheiro e aí daqui a pouco nós vamos ver lá em segundo a Timóteo que o amor é o dinheiro que é a raiz de todos os males vai fazer com que as pessoas elas caiam em tentações e é justamente nessas tentações e olha a similaridade quando ele fala a respeito de sinais e maravilhas a discussão não é se Deus faz ou não milagres ninguém aqui está dizendo que Deus não faz milagres e que Deus não age miraculosamente que ele não cura que ele não liberta não faça um espantalho e não ataque esse espantalho a pregação aqui não é contra o poder de Deus a pregação aqui é contra o excesso desse discurso o foco não é esse isso não é o evangelho o evangelho não são curas milagres e maravilhas e nem é subtema do evangelho as curas milagres e maravilhas são sinais que seguirão aqueles que creem e acontecerão no momento que você precisa para que o evangelho seja estabelecido eles não são o evangelho mas eles são possivelmente uma ferramenta para que o evangelho seja estabelecido quando necessário porque a bíblia ela enfática em dizer que o evangelho ele é suficiente o evangelho é suficiente Jesus ele antes de curar e fazer qualquer milagre e maravilha Jesus ele estabelecia o evangelho ele pregava o arrependimento o evangelho ele trazia essa consciência de criação queda redenção e restauração sempre você vai encontrar isso no discurso de Cristo e depois perifericamente ele fazia milagres e maravilhas porque o foco não é esse porque o foco vai fazer com que as pessoas elas sejam levadas a isso olha o que que Mateus 24 23 e 24 vai dizer se então alguém lhes disser vejam aqui está o Cristo ou ali está ele não acreditem pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas de novo olha só falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas está lá versículo 23 e 24 não são coisas que eu estou tirando da cartola da manga da minha cabeça Davi está inventando essas coisas não aquilo que a palavra está dizendo Jesus teve um grande problema com os fariseus porque os fariseus a toda hora queriam Senhor faça-nos um sinal faça-nos dê-nos um sinal dê-nos um sinal as pessoas estavam sempre querendo ver Jesus estava pregado na cruz irmão pregado na cruz trazendo salvação para nós as pessoas viravam para ele debochavam se você é Deus desce daí porque a nossa mente está sempre sendo enganada com aquilo que nós podemos ver por isso que nos últimos dias o falso profeta o filho da iniquidade a besta ela vai agir com sinais e maravilhas de curas de fogo descendo do céu de experiências de poder por quê? porque o ser humano ele é tentado por aquilo que ele vê e o povo de Deus ele é chamado para andar por aquilo que ele não vê nós não andamos pelo que nós vemos esperança que se vê não é esperança nós somos um povo que é chamado para viver por fé e ainda que nós não sejamos curados não tenhamos dinheiro e nós estejamos na lama estamos nossa salvação está assegurada em Cristo Jesus assim como Lázaro que morre pobre e miserável a Bíblia vai dizer que esse homem ele tinha chagas pelo corpo e os cães vinham lamber essas chagas e ele morre doente mas ele vai para o seio de Abraão está salvo está seguro essa é a verdade esse é o evangelho que ainda que tudo esteja dando errado com Cristo vai estar tudo bem Timothy Keller morreu agora dia 19 eu fiquei espantado com as últimas palavras dele ele virou para a esposa eles choraram claro isso é uma outra outra coisa falsa que inventaram que o crente não pode ficar triste que o crente não pode chorar que o crente não pode viver o luto que o crente não pode ter momentos de ansiedade que o crente tudo isso faz parte de um falso evangelho a bíblia não ensina nada disso então Keller nas últimas palavras as últimas palavras que eu digo a última ministração que ele está fazendo ali ele vai trazer ele está com a esposa não é um último sermão mas ele está fazendo um relato gravando um vídeo assim como eu estou gravando e ele vai dizer que ele e a esposa choraram pela condição do câncer dele um homem de Deus não podemos dizer que ele não tinha o Espírito Santo que o Espírito Santo não estava nele porque ele estava doente porque ele não acreditava em Deus não acreditava em Deus porque ele não foi curado então dentro dessa maluquice que é pregada hoje se você está doente ou você está em pecado ou você não tem fé ou você esqueceu de de sacrificar alguma coisa ou você não levantou a mão ou você não pulou isso é uma maluquice não tem começo nem fim e aí a declaração dele vai ser o que? olha se Cristo ressuscitou que é a fé do cristão a fé verdadeira é essa se Cristo ressuscitou no final tudo vai ficar bem e é isso que ele trouxe para a esposa e para a família todos preocupados com o câncer dele ele morreu de câncer dia 19 de maio agora mas a a declaração dele foi essa se Cristo ressuscitou e essa é a minha fé tudo vai ficar bem eu vou estar com ele no final então ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte no final tudo estará bem porque estamos com Cristo porque a nossa fé está nele agora no final muitos dirão olha Cristo está ali Cristo está aqui porque é por causa desses milagres dessas maravilhas e a Bíblia é enfática em dizer que o anticristo o filho da perdição a besta eles vão fazer esses milagres essas maravilhas então se nós somos um povo que acredita só no que vê é para isso que nós vamos caminhar nós caminharemos então é para isso que o povo de Deus vai caminhar infelizmente se é isso que nós acreditamos no final estaremos caminhando para isso e isso não é o evangelho verdadeiro e aí eu quero finalizar com Apocalipse 18 de 2 a 4 a Bíblia vai dizer assim ele bradou com voz poderosa caiu caiu a grande Babilônia ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo antro de toda ave impura e detestável pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição os reis da terra se prostituíram com ela às custas do seu luxo excessivo os negociantes da terra se enriqueceram então ouvi outra voz do céu que dizia saiam dela vocês povo meu para que vocês não participem de seus pecados para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam a mensagem do senhor é para que o povo saia desse sistema político religioso que tem se formado nesses últimos dias tá Babilônia ou Babel lá em Gênesis 11 nós vamos entender nós vamos entender que é esse sistema político religioso que tem crescido com esse falso evangelho esse falso discurso isso é Babilônia e o senhor vai dizer para que nós não participemos disso para que tenhamos vida simples sejamos agradecidos ao senhor pela salvação por meio do filho de Deus os sofrimentos fazem parte da vida do ser humano e do cristão os sofrimentos é como eu falei eles são a mensagem fora do livro mensagem fora do livro de que esse lugar ele não é para nós nós não fomos feitos para esse lugar por isso Romanos 5 4 vai dizer que todas as tribulações elas produzem esperança qual esperança que em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos e estaremos com ele na casa do nosso pai e fechando de fato primeiro Timóteo capítulo 6 de 6 a 12 de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro pois nada trouxemos para esse mundo olha o que a Bíblia vai falar aqui irmãos nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar então para que que nós estamos pedindo coisas para esse mundo se buscamos em Cristo só para essa vida somos os mais miseráveis de todos os homens aí continuando por isso tendo o que comer e com o que vestir nos estejamos com insatisfeitos os que querem ficar ricos caem em tentação em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos você porém homem de Deus fuja de tudo isso fuja de tudo isso homem e mulheres de Deus fujam de tudo isso busque a justiça a piedade a fé o amor a perseverança e a mansidão combata o bom combate na fé o que é fé? certeza do que não se vê é esperança esperança que se vê não é esperança combata o bom combate da fé tome posse da vida eterna o Senhor nos deu a vida eterna não existe nada mais maravilhoso do que isso para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas essa é a vida que Deus nos chamou a viver não uma vida onde eu preciso ver nós não precisamos a igreja não precisa fazer milagres e maravilhas para tornar-se relevante porque a mensagem que ela possui do reino de Deus do evangelho de que Deus está se reconciliando com o ser humano e de que iremos morar com ele e no final ele destruirá todo o mal essa mensagem é o poder de Deus é assim que a igreja torna-se relevante Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau